Música No penúltimo dia de competições do Sul-Americano Escolar, foram disputadas as semifinais das modalidades coletivas. Pela semifinal feminina do vôleibol, a equipe do técnico Guilherme Vieira venceram por 3-7 a 0 a Colômbia, com parciais de 25-17, 25-7 e 25-15. Afinal, acontecerá contra o Peru. E lembrando o terrível placar da Copa do Mundo de 2014, onde o Brasil foi derrotado pela Alemanha. As meninas do futsal mostraram todo o seu talento, dando a volta por cima e vencendo o Peru por 7 a 0. Nas finais, as brasileiras enfrentarão as anfitriãs da casa Paraguai. Quem também enfrenta o Paraguai nas finais amanhã é a equipe do handball masculino, que tem feito uma ótima campanha no Sul-Americano, sempre vencendo com uma margem ampla de gols, converteu 27 pontos contra 11 na semifinal desta manhã contra a Colômbia. Alexandra Alves, videorepórter, direto de Assunção, Paraguai, para o Esporte Escolar. Música Música